Eu sou totalmente favorável à maior participação do Congresso na elaboração do orçamento. O Congresso devia anualmente participar ativamente na definição do montante do recurso de ser transferido do setor privado para o setor público, de discutir a aplicação desse recurso e fiscalizar a sua aplicação. Eu, em tese, sou totalmente favorável ao orçamento impositivo, para tudo, completo. Esse orçamento impositivo voltado somente para as emendas parlamentares, eu tenho muitas restrições de dúvidas sobre a sua eficiência. Eu, na realidade, vejo nisso um caminho para o Poder Executivo pautar o exército legislativo. Mas já que houve um consenso, eu, em tese, vou acompanhar a votação. Aí vou levantar um problema, discutir com o relator, porque eu acho que na redação existe uma vedação que as emendas parlamentares venham a beneficiar entidades de saúde que exercem a atuação da maior importância. Entidades de saúde não lucrativa, como o Sara Kuditschek, como a BBR, como alguns hospitais que realmente são privados, mas que destinam e que realizam atividade de natureza pública. De modo que eu vou discutir sobre esse ponto, eu tenho receio que exista uma vedação de que essas entidades sejam proibidas de receber emendas parlamentares.